Olá, como vai? Muito boa tarde, tudo bem? Altura nem tanto, mas técnica é o que não falta. Um cestinha pernambucano está na seleção brasileira juvenil de basquete e agora vai brigar por uma vaga para ir ao sul-americano da Colômbia no mês que vem. 17 anos, 1,85m de altura. Na rua, Rafael chama a atenção. Toma passe, olha e repara que é grande, né? Mas na quadra... Aqui a gente é a doir menor e se não for menor. É o baixinho da turma? Com certeza. Rafael nem precisou ser tão grande para ser notado pela comissão técnica da seleção brasileira juvenil de basquete. Os números falaram mais alto. O atleta do Náutico foi o cestinha do brasileiro juvenil do ano passado no Rio Grande do Sul. Marcou 129 pontos. Rafael é o único do Norte e Nordeste entre os 17 da lista de convocação, que vai ter cinco cortes. Nos treinos, a pontaria é sempre certeira e há uma boa razão. É treino de sábado, domingo, feriado, depois do colégio, a gente tem sacrifício de estudo para fazer o que gosta. Rafael faz mais do que é obrigação. Na quadra, ele é armador. A função principal é servir os companheiros. Mas quando aparece a oportunidade... A gente é fascista. Obrigado. Obrigado.